E aí pessoal, seja bem vindo ao meu canal, hoje eu vou contar pra vocês pessoal a história da Santa Adelaide Origem, Adelaide nasceu em 931 como princesa, filha de uma princesa da Suécia, que era casada com o rei da Borgonha, hoje conhecido como França Com a pena, nesses 6 anos ficou alfa de pai, a corte então acertou seu casamento com o rei da Itália chamado Lotário Os dois se casaram, porém 3 anos depois ela ficou viúva, pois seu marido foi morto defendendo o trono Mas esse trono foi usurpado pelo inimigo com quem lutava, o vizinho rei Berenjário De Rainha Prisioneira Sem a proteção do marido, a rainha Adelaide foi feita prisioneira, ela só recuperou a liberdade porque foi ajudada por amigo Fies, que sabia de sua integridade Uma vez liberta, ela foi para a Alemanha com a finalidade de pedir assílio e apoio ao imperador Otto Esse além de acolhê-la na corte, decidiu se casar com ela, fazendo com que ela se tornasse a famosa imperatriz Adelaide Como tal, ela se destacou pela caridade, delicadeza e piedade, por isso passou a ser amada por todos os súditos Problema com a Nora Durante anos, o casal viveu feliz e criaram seus filhos em paz, porém a tranquilidade acabou com a morte do imperador seu marido Seu filho, Otto II, assumiu o trono Este ouvia os conselhos da mãe e governava com caridade e ponderação Os problemas começaram quando seu filho se casou com uma princesa grega chamada Teofânia Esta não suportava a influência da sogra sobre o Otto II, por isso tentou até que conseguiu fazer o marido indispor-se com a mãe O grande argumento da Nora era que a sua sogra gastava demais com obra de caridade e com doação e convento e igreja Por fim, a Nora exigiu que o filho pusesse sua mãe para fora do Palácio Real Em busca de abrigo, expulsa do reino comandado por seu filho, Santa Adelaide Buscou a briga em Roma, dirigindo-se ao Papa Depois passou um tempo na França, na corte do rei da Borgonha, que era seu irmão Porém, a dor pela ingratidão de seu filho a maltratava E piorou-lhe quando ela soube que o filho conduzia seu reinado baseado na injustiça, no luxo, na discórdia e na leviandade Seguindo a má influência da esposa Um orientador instrumento de Deus Nesse tempo, Dom Odilo, abate de Monteiro de Crune, acompanhou Santa Adelaide como diretor espiritual Por graça de Deus, o mesmo Dom Odilo começou também a orientar o filho da Santa, outro segundo Assim, depois de dois anos separado da mãe, o filho caiu em si Então, arrependido, ele convidou a mãe para ir ao Palácio Adelaide aceitou e o filho lhe pediu perdão Adelaide teve a graça de reconciliar-se com seu filho e a pai retornou A volta da perseguição Entretanto, aconteceu que o imperador, filho da Santa Adelaide, faleceu logo depois de sua reconciliação com sua mãe Quem deveria assumir era o filho do rei, outro terceiro Este, porém, ainda era criança Por isso, a mãe, a rainha Teofânia assumiu e novamente a perseguição se voltou contra Santa Adelaide Teofânia estava decidido a matar a sogra Tal fato só não aconteceu porque Teofânia, que era odiada na corte, foi morta antes Assim, Santa Adelaide voltou a assumir o trono como imperatriz por direito Um governo justo e santo, Santa Adelaide, administrou o reino com retidão, justiça, piedade e solidariedade Levou para a corte real as duas filhas de Teofânia, sua grande inimiga E deu a elas a melhor educação, aliada à proteção e muito carinho O seu reinado uniu a admiração justa e eficiente à caridade cristã Com isso, ela conseguiu levar felicidade e prosperidade ao povo e um grande tempo de paz para o país A morte Nos últimos anos de sua vida, Santa Adelaide decidiu ir viver no convento beneditino de Self, em Estrambuque, na Alsácia Esse convento tinha sido fundado por ela mesmo alguns anos antes Lá, ela encontrou repouso e descanso numa vida dedicada à oração Ali também a falecer no ato de seus 86 anos de idade Era o dia 16 de dezembro de 999 Oração a Santa Adelaide Faça, Senhor Deus, nosso Pai, que a esperemos incansavelmente ao descanso que nos preparaste em vosso reino Dá-nos força e inteligência nessa vida para suportarmos as agruras que nos odeiam Para promovemos o bem e a justiça e servimos nosso irmão Amém, Santa Adelaide Rogai por nós